Andrade, é o trem, gurizada. É o trem bala. E aí, minha nozada, ó. Vamos pra cima assim, gurizada, ó. É o trem, ri. É o trem, porra. É o trem. Pega a visão. Pega a visão, irmão. Filma. Vai vendo aí, minha nozada, ó. É o trem. Tá roubando o bairro, né? Não roubando o bairro não, gurizada. É o trem bala, porra. É o trem. Cadê a mochila? Não tá cabendo, pai. Pega a mochila. Pega a mochila. É, parte doido. Pega a mochila. Faltou um abrir ainda. Faltou um abrir ainda, mas que nós vamos deixar. Vamos deixar. Fala pra esses caras aí, rapaz. Passa a visão pra eles. Chora não, Geddel. Geddel! Aê, o trem, seu filha da puta. Tô desgraçado. Essa aqui é só você que rouba, né, filha da puta. Eu tô bem rouba, irmão. Pega a visão, porra. Aê, Geddel. Você chorou. Ai, que Batista também foi, irmão. Olha a hora. Ai, que Batista. Ai, que Batista. Olha a hora da madrugada nós trabalhando na construtura. Aê, Bolsonaro. Meu voto é seu, ladrão. É nóis, eu ganhei. Vou botar no seu, Bolsonaro. Vou botar no seu. Ai, 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 ai. Esse dinheiro, porra, que não acaba nós. Esse dinheiro é muito fácil. Caralho, minha baria. Ó, vamos encerrar por aí, porque nós tem que arrancar. Não, não. Não, então pronto. Vamos arrancar. Aê, Bolsonaro. Eu sei que você é ladrão, mas vou botar no seu, filha da puta. O Lula tem que ganhar de novo, porra. Aí, ó. Tá morrido, caralho. É trem bala, caralho. Trem bala, parça. É o trem. Esse é V, porra. Ficou nóis. Que nem nóis é contra. Que nem nóis é contra, tio. Que nem nóis é contra. Pega a visão. Não, vai fazer com espalhinha. Pega a visão, cara, olha. Fecha a mochila. Não, porra. Vai cair, porra. Tem que cair. Foi muito trampo, irmão. Foi muito trampo. Mas Deus compensou, tá ligado? Ah, fica, é muito dinheiro mesmo. Pode crer, gurizada. Fica com Deus.